Fala galera, beleza? É, mostra isso Vou fazer alguns exercícios com essa corda Certo? Que eu comprei, vou mostrar pra vocês Vou mostrar alguns exercícios que você pode fazer No final de semana Que você pode fazer e que vai ajudar você Pra você que quer perder peso Quer entrar em fome, quer unificar os músculos É muito bom Certo? Você só precisa de uma corda e de um espaço E pronto, certo? Pra fazer e realizar o salto de corda E ajuda tanto no condicionamento Tem várias faturas que eu vou falar mais pra frente Depois que eu fazer os exercícios Certo? Então vamos lá Tchau 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 O importante é que quando você descanse, você respira bem Puxa pelo nariz Inspira pelo nariz e expira pela boca Relaxa bem o corpo 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 Relaxa bem o corpo